Pessoal, vamos dar uma olhada nesse caso aqui, isso aqui nem tá pra um caso, tá pra um parto, olha isso aqui ó, isso aqui é uma barriga de 9 meses, gente, olha o tamanho, isso aqui é daquela profissional que só usa o alicate, pessoal, ela só tem um alicate e um sonho, um alicate ela faz o parto inteiro, gente, mas não tá barriga de 9 meses, ó Olha isso Olha o tamanho, pessoal Ó, tem até um, tá até verde, tá até verde, gente, olha aqui, tá até criando raiz, vou colocar em câmera lenta pra gente ver novamente Olha Gente, mesmo em câmera lenta não dá pra ver ela puxando de tão rápido que é Jesus Mas olha isso aqui, olha aqui Tá criando terra aí, gente Tô sem choque Olha Tchau, galera Tchau, tchau 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 Obrigado.